Eu tive um caso importante Uma vez na minha vida Conquistei uma bela amante Fiquei teso num instante E ela fugiu bem servida Foram as fitas do cinema Que influenciaram a ideia A vida tornou-se um dilema De problema em problema Eu fui parar à cadeia Todos tínhamos nossas loucuras E não conheço quem as não tenha Na vida há sempre aventuras É gastadas de ternuras E no fim não sei quem ganha Tempos loucos e esses Que passaram por mim Deixaram soldados E lembranças sem fim Se eu fosse nu Talvez fizesse o mesmo Embora noutro jude E sem amantes de piso Tra-la-la-la-la-la-la-la Tra-la-ra-ra-la-ra Tempos loucos esses Que passaram por mim Deixaram saudades E lembranças sem fim Se eu fosse novo Talvez fizesse o mesmo Embora noutro juro E sem amantes de peso Tra-la-la-ra-la-ra 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 Tra-la-la-ra-la-ra-la-ra Amém